Fala aí rapazes, tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é Robin, estamos de volta aqui sim no Lego Hobbit e a gente vai desbloquear os projetos que a gente ganhou Deve ter um mini kit aqui, que a gente ganhou nos últimos dois vídeos, beleza? Por que ele não pulou ali? Pera aí, estou usando de pão Não? Por que ele não me deu pão? Tem que estar subindo de novo Não sei por que não foi Vai Por que não vai? Vamos lá ver Olha aqui para cá Sim Não precisa de uma não Olha o Hobbit Não Ai meu deus, isso aqui já está de novo Basta ter uma fornalha quente e os ingredientes são O que é bom No É profundo O que é verdade? Acredito que ele errou Foi ele que errou? Não Foi bem claro Droga, viu Ai, já acho G LORD searching Basta ter uma jornalha quente e os ingredientes certos, então poderá por já... É tudo prazer em mim... Usa para mim... Fazendo pra cá... Ai, deixa eu pegar alguma coisa... Ai, deixa eu pegar alguma coisa... Ah tá... Consegui pegar um... Bloquinho de Mitril... Cadê o ferreiro? Era para ter um bom lugar de mineração em algum lugar aqui... Olha aqui... Alguma coisa ali que eu não sei o que é... Olha só, alguma missão... Vamos pegar o ferreiro aqui... Vamos ver se a gente consegue fazer algum projeto, eu preciso pegar mais recursos... Só com alguns projetos aqui eu não tenho recursos... O meu alicate e martelo tudo ficará belo... Acho que esse aqui eu tenho... Vamos lá hein... Cuidado com a fornalha, hein... Não tenho seguro... Ah, eu fiz o... Põe de bagulho... Foi um prazer negociar com você... Olha, eu ganhei uma marreta de Mitril... Gostei... O que mais que eu posso fazer? Ah, está quente aqui... Nessas horas adoraria raspar a barba... Tá, esse aqui eu também tenho... Esse aqui eu também tenho... Esse eu não tenho... Coroa de cogumelo... Vamos lá... Cuidado com a fornalha, hein... Vou deixar... Não tenho seguro... Não tenho seguro... Show! Hum... Nem vou perguntar o que quer fazer com a fornalha... Agora deixe-me ver onde eu desbloqueio essas tranqueiras aqui... Espera aí... O que? Eu não sei... Deixa eu ver aqui ó... Bora... Hum... Eu acho que esses vermelhos, não é? Espera aí... Eu não sei como é que eu faço isso daqui... O que eu liberei aqui mesmo? Que eu já nem sei mais... Noite... Caramba, eu não sei... Eu estava reclamando de ter martelado o seu dedão ontem... E eu disse... Você não tem dedões! Deixa eu ver... Me vendeu... Hobbiton... Meu marido estava reclamando de ter martelado o seu dedão ontem... Meu marido estava reclamando de ter martelado o seu dedão ontem... E eu disse... Você não tem... É alguma dessas coisas vermelhas, não é? Uma das side quests vermelhas, não é? O que eu tenho que fazer? É... Mas eu não lembro se é... Sei que ele se esqueceu de mencionar... Mas se você forjar um item muito bem... Poderá fazer uma versão perfeita... Aposto que ele não falou isso... Ave de pagamento... Dupla empunhadura... Eu não sei... Fala o seguinte rapaziada... Tem um bagulho vermelho aqui... Eu vou aqui nesse bagulho vermelho... Vamos ver o que é... Aqui do lado... Mas eu acho... Entendi... Ah tá... Entendi... Ok... Entendi... Tá... Não... 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 Deu jeito não... Nada... Agora é que eu quero entrar aí Porra Bom Tem outro bagulho vermelho aqui Ó É uma coisa, eu não vejo que porra que é essa aqui Pela minha barba Alguém, por favor, me dá algo em troca disso Tudo o que faz É criar stands de uma forma Bem pungente Meu orgulho de comerciante não me deixa Simplesmente jogar tudo fora Então forje um Ah, eu não sei Um cajado cenoura de mitril Isso existe, não é? Cajado cenoura de mitril Eu tenho? Deixa eu ver Eu acho que eu tenho Deixa eu pegar só a pazinha aqui Não, tem eu não Bora Não, não dá pra Só valer um não Não tem nada aqui, sério Não tem o cajado cenoura de mitril Tá, então esse cara não é Porque eu não tenho cajado de cenoura de mitril Ó, tem uma coisa Deixa eu testar se aquele martelo que eu ganhei Se ele... Aquela marreta lá que eu ganhei Tá vendo o que eu fiz? Dá pra quebrar aquela porra ali Não, não foi esse aqui não Puta, qual que era o martelo de mitril? Aqui, né? Ué? Ah, dislike Nossa, quem que ia acabar essa porra não? Ó, ali é o bagulho de cenoura O que tem mais vermelho? Tem esses bagulho aqui Tem alguma... Tem uma cidade próxima aqui? Ó, esse aqui tem um bagulho aqui perto Peraí, então eu vou viajar pra cá Aí eu venho esses dois O que é o foda, galera É que eu tenho que ficar andando esses bagulho Pra tentar descobrir, né? E eu quero o tijolinho vermelho multiplicador, né? De moedinha Beleza Isso aí, bora Como é que eu chego lá? Aqui, reto Você tá maluco, hein? Ele morre Aqui é uma side quest qualquer Como é que eu vou pra isso daqui, então? Que eu não sei Ah, agora tá dando caminho, ó Vamos comer prioridade Vamos tirar a Jack e vamos por partes Vamos tirar pra cima Nossa, tá lá em cima Que eu vou ali em cima Caraca, esse caminho aqui é bem intenso, hein? Ó Não, ele não Esse aqui era ele, hein? Quase que eu não faço merda É aqui nos interrogação vermelho Pro tijolinho vermelho Subidão, viado Câmera, vira um pouquinho Duas espadas são melhores do que uma Mas, convenhamos Às vezes, seu parceiro de luta Se ocupa de outra forma Daí, o meu interesse na lendária Lâmina Sombria de Mitril O que me dá um novo aliado Além de você mesmo Se alguém a forjasse para mim Ficaria feliz em trocá-la por este artefato Que te dá quatro vezes mais studs Ah, esse, ó Dá quatro vezes os studs, hein? Eu tenho esse bagulho? Eu acho que não tenho, né? Eu acho que não tenho, não Deixa eu ver Duas espadas são melhores do que uma Mas, convenhamos É, eu não tenho esse bagulho aqui, hein? Caraca, vai ser difícil de achar O que eu vou fazer, hein? Vamos voltar no outro lá Tentar achar o outro, né? Esse aquele ali, ó Será que eu estava indo já antes, né? Só que não fica marcado ali Você viu o que que é Mas vou ter que descobrir de novo Essa é a sacanagem do jogo Porque para esses caras que eu já fui Ficar marcado, né? Deixa eu marcar aqui Ah, ficou marcado, beleza Entendi Vamos lá, então Então eu jeito aí Nesses bagulho tudo vermelho E marcar todos os caras Você vai ficar sabendo o que que é o que Porque se não Vai dar uma merda Ah, de repente tem algum personagem aqui no meio do caminho A gente pega Acho que não vai ter, não Será que eu vou aqui? Cara Ah, não acredito Eu pensei que ia sumir o bagulho O que que eu fui, Ravro? Eu pensei que ia sumir E aí, gatinha Você precisa Estive tentando treinar passarinhos para pegar tesouro Mas não deu em nada Ah lá Acho que vou ter que aceitar o inevitável E pedir que você forje um falcão de mitril para mim Não é um pássaro real Mas através de alguns encantamentos Ele traz riquezas de tudo que... Eu não tenho também Em troca Você pode ficar com essa gema Que te deixa invencível Nossa, que imensibilidade É, eu também não tenho Tem outra aqui embaixo Não tem nada aqui perto Gente Tem parte de alguma ave aqui Ó Uma ave não Um local onde eu posso me teletransportar, né? Fácil Aqui, ó Vou viajar para cá A gente compra aquele personagem ali E depois eu vou ali para a interrogação vermelha Então a gente já sabe onde tem o quatro vezes Quer dizer Sabe agora, né? Porque depois eu vou esquecer Onde tem o quatro vezes e o invencibilidade Fica a dica aí para vocês, hein? Deixa eu marcar aqui Tem um personagem aqui no caminho Aí a gente já pega ele Posso te comprar? É o Foda Flores das Trevas Adeus Tá comprando, né? Tá no caminho mesmo Ó, já pode tirar esse negócio aí Obrigado Vamo lá Tem uma orc mulher Ih, não tem também Mas eles não aceitam orcs no ferreiro Mas você poderia me forjar uma dessas Ah E em troca eu posso te dizer Como iniciar uma festa pelo mundo todo Parece que é provavelmente algum Tijolo vermelho ridículo, né? Esse aqui é um capacete Esse aqui eu não consegui entrar Não sei porquê Ah, tem um bagulho aqui pertinho, ó Ah, tem um bagulho aqui pertinho, ó Bom, vou tentar primeiro, galera Nesse vídeo aqui mostrar para vocês onde está a localização, né? Vou ajudar vocês aí que estão A gente perdidos Igual eu estou aqui, entendeu? Perdido Perdido Você não está nada Beleza, vamo lá Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Os outros guardas dizem que sou um atraso no campo de batalha Que sou tão ruim em desviar de ataques Que eles têm que me ajudar sempre A armadura de mitril Você pode ter a beleza de forjar uma armadura espelhada de mitril para mim? Ela, teoricamente, desvia de qualquer ataque sem esforço Em troca posso oferecer o segredo para atrair fortunas Ah, o que atrai o... Tá, essa armadura eu posso fazer Aquele que atrai os... As moedinhas Beleza Tem mais algum outro aqui perto? Tem um aqui, ó Ah, tem uma falha de bônus Eu nem sabia Vamos fazer, hein? Ó, vamo aqui E eu já marco ali pra gente ir pra lá Naquele... Naquele... Interrogação vermelho Aí no próximo vídeo, galera Eu trago pra vocês essa fase bônus aí Pra eu faço ideia do que seja, né? A gente vai ver, hein? Deixa eu marcar aqui Aqui, ó Boa Marcou? Marcou, beleza Vamos lá Posso comprar pra você? Comprei Mais um elfo Nem vi o nome dele ali, mas... Ó, em cima, velho Como é que eu vou subir? Nossa, cala aqui Boa Opa Aí, garoto Aí, garoto Aqui, ó Cheguei E aí, tio Ah, e aí, amigo Ah, sim Eu tenho feito exercícios Com meus três braços de ferro Poderia usar uma marreta bélica De milhão de três toneladas Porém, alguém teria que forjá-la para mim Você faria? Em troca, pode ficar com algo Que vai deixá-lo tão imponente quanto eu Ah, é algum... É algum tijolo vermelho ridículo, ó O que é isso? Você realmente trouxe a marreta bélica de Mitril? Fantástico Estou impressionado por ter conseguido trazer até aqui Deve ser tão forte quanto eu E acho que é uma conquista digna de comemoração Olha Olha Desfarce Ridículo, hein? Bom, eu vou no... Mais um aqui, ó Vamos pegar esse aqui também? Vamos lá Como é que eu chego lá? Perto da fase bônus, então eu já vou ficar lá perto, mas depois que eu pegar aquele bagulho ali, ou não né, aí eu já fico no esquema para o próximo vídeo fazer a fase bônus Ó, tem um projeto ali embaixo ali, ó, tá vendo? Por aqui Ó, por aqui ó, tem um projetinho aqui Ah tá, peraí, vamos seguir o nosso caminho aqui antes que dê ruim Ah tá, tem que fazer alguma coisa aqui Que porra que ela veio? Ah, eu tô vacilando Ah, errei Enfim, só vi o marrom ali e já apertei Não temankos Então, novamente eu fiz Já tinha acabamento Não tem uma revisão Esses assim Olha a máquina E rolou… Não tem uma revisão Ania É um tijolinho Dimitril. Para! O bagomizou, hein? Só pode! Dá para comprar um tiozinho aqui, olha! Aqui! Comprei! Espera aí que eu não estou vendo nada! O bagulho me trollou! Ah tá, eu posso mudar o dia. Vai morrer! Por que vai chegar ali nessa porra? Malandro! Não, meu filho! Porra que... Onde esse jogo está me jogando essa porra, velho? Ele está mandando longe para caralho, velho! Espera aí, vamos voltar para o bagulho lá. Vem! Não é possível! Está me trollando o jogo! Só pode! Não! Porra, que absurdo, velho! Isso era admissível! Onde que eu tenho que ir? Eu tenho que ir aqui, certo? Eu tenho que ir aqui, meu filho! Porra! O cara não está marcando, olha! Bom, eu vou sozinho mesmo! Essa porra, foda-se! Sem ajuda! O jogo não quer me ajudar? Ah! Ah! Você viu que o jogo está marcando um bagulho nada a ver! Não, meu filho! Eu não sei porque ele estava jogando ali, cara! Porque ele é aqui, meu filho! Vamos sozinho, foda-se! Por aqui! Eu acho, né? Não sei! Por ali? Ah, não! Por ali, ó! Tá! Vamos lá! Eu já estava no lugar certo ali, hein! O jogo me zoou, hein! Trolou! Trolou! Porra, jogo! Me dá alguém aqui que tem... Esse tiozinho aqui do estiringue! Boa! E como é que eu abro aqui? Não sei! Pega o jogo ali! Ah, tá! É o Frodo bolseiro! Frodo não, né? Bilbo bolseiro! Eita! Aí! O tiozinho aqui de novo! Toma! Ah! Vira pra lá! Aê, garoto! Ah, não faz isso! Bendito! Seu corno miserável! Cê tava do lado do bagulho e cê pulou errado! Ah, galera! Não fui eu, não! Ô boneco! Boneco idiota aí! Porra! Bicho burro, velho! Quase que morre de novo! Aí! Olha pro lado! Agarra nessa bosta! Seu corno! Seu miserável! Eu tô pulando certinho, velho! Esse imbecil não quer pular essa bosta! Porra! Cadê? Cadê? Como que eu vou ali agora? Hã? Não era pra cair! Eu vou cair aqui no... lugar menos... Pera... Pala! Isso Vamos lá, hein Pelo amor, me dá um bagulho bom, hein Ah, não tem Ah, eu tenho Beleza, vamos pegar esse bagulho aqui Algum mini kit ridículo, sempre pega prata Que porra que é esse, sempre pega prata? Eu não gravei O que é isso? Eu não gravei, galera Tem uma entrada aqui, ó Deixa eu virar o Bilbo, tem um bagulho aqui NÃO Que custa se eu usar um anel aí, Bilbo Beleza, então rapaziada é isso, espero que vocês tenham curtido, se você curtiu o vídeo não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo, beleza? Então rapaziada, valeu Um beijo Eu fui E tchau 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 Tchau